Bom, pessoal que está acompanhando o Sobral na Mídia, vamos falar da Eleven Proteção Veicular, ok? Seu carro protegido, você mais tranquilo, proteja seu carro com a Eleven Proteção Veicular. E hoje o bate-papo aqui com o Sobral na Mídia é com o coordenador comercial Mário Costa da Eleven. Seja bem-vindo, Mário, ao Sobral na Mídia. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Olivando. É muito gratificante mais uma vez estar aqui com vocês, né? A nossa parceria vem há longo tempo e dessa vez com uma excelente notícia, oportunidade. Além de a gente estar protegendo os veículos de Sobral e região, toda a área norte do Ceará, hoje a gente está trazendo oportunidade de emprego e de crescimento. Tá certo. Quais são essas oportunidades de emprego que a Eleven está proporcionando para as pessoas aqui de Sobral e também da região? Gostaria que você explicasse com calma, bem direitinho, essa proposta de emprego, Mário. Pronto, Olivando. Nós temos hoje 12 oportunidades, certo, para consultor externos. Esses consultores irão passar por uma avaliação, um tempo de experiência para ser efetivado. Mas ele pode sair de um consultor a chegar a um supervisor de vendas. Hoje, Olivando, nós temos supervisores na Eleven, supervisores comerciais, que iniciaram como consultores. Então, hoje, trilhando a sua carreira e mudando de vida. É isso que eu sempre digo, viu, Mário? É isso que eu sempre digo o seguinte. Olha, você tem que ser inteligente. Você tem que buscar inteligente, tem que trabalhar com a cabeça, entendeu? Porque, tipo assim, se você chegar numa empresa e se você for um cara desenrolado e inteligente, com certeza você vai crescer tanto na empresa quanto também no seu lado profissional, não é verdade? Com certeza, Olivando. Hoje, o que nós estamos buscando realmente é pessoas que queiram trocar a sua performance por remuneração. Esse é o nosso grande público, é o que a gente está buscando. Se a pessoa tiver o seu veículo próprio, a moto, excelente, muito bom, porque é importante nessa atividade ter seu veículo. Mas toda a capacitação é feita por nós, da Eleven. Nós temos um time muito preparado. Hoje, nós temos uma estrutura muito boa, auditório próprio, só para estar capacitando esses novos consultores. Certo. Ô, Mário, quais são os requisitos que a Eleven oferece para quem está interessado em ser um consultor da Eleven Proteção Veicular? Pronto. O que a gente precisa, em primeiro lugar, ele ter um veículo próprio, uma moto, é fundamental para essa atividade. Segundo, que ele realmente queira trocar a performance dele por uma remuneração, não tempo. Deixa eu te explicar melhor. A gente não está buscando aquela pessoa que quer entrar 8 horas e sair 5 da tarde, não. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é uma pessoa que queira trocar o seu rendimento, a sua produtividade por remuneração. A gente precisa também que ele tenha, pelo menos, um nível médio completo, porque ele vai trabalhar com um aplicativo próprio da Eleven no seu celular, onde ele facilita, aonde ele esteja, ele consegue fazer a adesão dos veículos que venham ser nossos associados. Certo. Aí tem o que, Mário? Tem salário, tem comissão? Como é feito isso? Pronto. Inicialmente, ele sendo, ele passando da triagem, ele vai ter comissão das suas adesões. Passou no período de experiência de 3 meses, aí sim, ele tem um valor fixo, um pouquinho acima do salário mínimo, isso é um valor fixo. Fora esse valor fixo, após os 3 meses da experiência, né, que ele é efetivado, ele também ainda tem comissão. Então, inicialmente, comissão durante 3 meses, até porque, Olivanda, a gente entende que em 3 meses dá para a Eleven sentir realmente se a pessoa é aderente à cultura da Eleven e também a própria pessoa, né, ver se é o local que ela realmente quer. Passou os 3 meses, aí ela tem um fixo e comissão nas adesões que ela faz. Tudo isso baseado em metas. Então faz o que, Mário? Qual é o contato? Explica para a gente, hein? Pronto. O contato que você deve buscar é exatamente esse que está aparecendo na tela, mas eu vou novamente reforçar. DDD 85, não confunda, 85-9721-9084. Esse é um contato meu, onde eu vou fazer todo o primeiro contato, vou fazer uma triagem, e daí a gente parte para a segunda etapa. E por que a Eleven tem assistência 24 horas? Pronto. Legal você falar isso, Olivanda. Hoje a Eleven é uma das associações que mais cresce na área norte do Ceará. E nós temos assistência 24 horas por dia, de domingo a domingo. Por quê? Porque mais importante do que só proteger por roubo, furto, perda total, é você contar com a Eleven como realmente um parceiro seu. Ah, o seu carro se acidentou 2 horas da manhã, tem quem lhe atenda. Ah, o seu carro deu uma panha elétrica 5 manhã da tarde, caminho para Camusim, tem quem lhe atenda. Toda a área norte a gente atende 24 horas por dia. Tá bom, Mário. Mais alguma coisa? É, eu fico aguardando, né, esses contatos, esses currículos, porque a gente, a ideia é formar na próxima semana já a primeira turma de treinamento, para que essas pessoas já consigam ir a campo e também comecem a ganhar seu dinheiro. O objetivo da Eleven é levar proteção para toda a área norte do Ceará, mas também dar oportunidades de emprego. Ok, está precisando de emprego, quer trabalhar, responsabilidade a toda prova, quer produzir, seja inteligente, procure a Eleven Proteção Veicular. Eu vou repetir o telefone de contato. É o 85, que é o código da operadora, o 997219084. Mário, muito obrigado pela sua participação, estamos aqui. Eu que agradeço pelo espaço. Seria interessante você vir toda semana aqui, rapaz, falar... Vamos já fazer um compromisso. Produzir um conteúdo diferenciado. Pronto. A Eleven manda e brilha aqui no Sobral na Mídia. Obrigado pelo convite, nós vamos fazer um compromisso e toda semana, um dia da semana, a gente vem aqui e falar dos nossos benefícios. Perfeito. Eleven Proteção Veicular. Essa, o Sobral na Mídia, assina embaixo. Acesse sobralnamídia.com.br O compromisso com a verdade.